Gente, eu acabei de passar ali pra ver os candidatos da entrevista, conheço algumas pessoas. Antes eu desci, eu não pude participar da entrevista por causa do setor que eu tô, né? Mas eu resolvi descer aqui e ver o pessoal, só pra ver como é que tava, as coisas e tal. Gente, que engraçado que é, né? Tipo, eu passei por isso e agora ver as pessoas passando também. É bem engraçado, assim, reviver os momentos. A Ju desceu lá junto comigo pra ver como que tu achou, Ju, dos candidatos. É bom ver outra pessoa no nosso lugar. É, é o fim do plantão. Uhul, indo pra casa. Gente, parece que eu vivi 35 dias em um só. Mas acabou indo pra casa descansar porque amanhã tem mais. Hello, gente. Então, vocês vão ver que vai pular uma boa parte aí do tempo. Porque eu fiquei afastada por Covid. É isso mesmo. Mas, é, já tá tudo bem. Eu tô ótima, fiquei bem. É, foi, fiquei ruim quando peguei. Mas não precisei ir pro hospital, nada. Fiquei em casa, eu e Rafa, isolados o tempo que precisou. E aí voltei pro hospital, que é o que vocês vão ver agora. Bom dia. Então, primeiro dia pós isolamento. Voltando pro estágio. Mudo de estágio, não tô mais na enfermaria, porque mudou o mês. Estou no último estágio do primeiro ano da residência. Que vai ser pra mim, alojamento conjunto, sala de parto. Que é onde os bebês nascem e depois ficam com as suas mamães. Já passei nesse estágio. É um estágio bom, mas ele é um pouco repetitivo no dia a dia. Porque você dá muita alta. E é sempre mais ou menos a mesma coisa, assim. Mas, é bom porque amanhã passa rápido e só vai. É isso aí. E tem muitos nenês fofos. Hello, tô aqui no plantão, vou adiantar agora. Gente, eu tô... Eu nem troquei a roupa ainda, que eu tinha que tirar essa roupinha. Porque eu tô, assim, muito cansada. Eu tentei ir numa salinha que tem aqui, a descansar uma meia hora. Mas eu não consegui me desligar. Mas eu tô morta. Meu dia hoje foi essencialmente que de manhã eu dei muitas altas. Avaliei, prescrevi e evolui muitos pacientinhos. Eu tô no setor que é onde os bebês ficam internados ali, logo depois que nascem, junto com a mãe. Enfim. Que é o alojamento conjunto. Então, ali eu dou alta para os bebês que nasceram. E também... Vejo se tem alguma coisa que precisa não vá de alta, né? Coisas assim. E... Depois eu vou para a sala de parto, que é efetivamente onde os bebês nascem, né? E aí... Nossa, eu tô... Acabada de cansada. E agora eu tô com o meu plantão. Os plantões do R1 são na enfermaria. Então, esse é o meu último mês de plantão noturno em enfermaria. A partir do mês que vem, é plantão noturno na UTI. Ah! Ah! O que é isso aí? Bom dia! Eu tenho uma luz bem aqui na minha... Caramba! Dia de plantão. Segundo ou. Enquanto é o sexto dia de plantão hoje também. Tô arrumando aqui as coisas pra levar. Já estou pronta. Estou com a preguiça do século. Meu Deus! Mas tudo bem. É isso aí. Bora! Hello, gente! Então, já terminei todas as altas. Já vi todos os bebês que tinham pra ver. Dei alta pra quase todos os bebês que nasceram. Ficaram bem pouquinhos os bebês. Ou porque não tinham tempo de vida. Porque, na verdade, a alta é recomendada com 48 horas de vida só. Pela maioria dos órgãos, nenhum órgão recomenda com menos do que isso. Mesmo com uma boa rede de apoio. A gente faz a alta mais precoce pelo Covid, por orientação do hospital. E é isso. Agora vou resolver só mais algumas coisas. E aí vou descer pra sala de parto. Oi, gente! Então, agora de tarde teve aula. Foi aula sobre autismo. E o nosso chefe também, chefe de ascendência, fez alguns exercícios com a gente sobre gasometria arterial. Explicou e tal. Foi a parte 1 dessa aula. E vai ter mais semana que vem. Então, eu vou aproveitar e vou assistir. Vou tentar achar uma videoaula legal aqui. Ou alguma coisa sobre gasometria arterial. Uma das nossas chefes também mandou no Whats pra nós umas explicações e tal. Então, eu vou tentar dar uma estudada nisso agora. Agora que estou de plantão aqui. Que está aparentemente tudo ok. Vou só lá no posto de enfermagem. Saber se tá tudo certo. Se elas estão precisando de alguma coisa. Enquanto isso, eu vou ficar aqui. E isso, por enquanto. Bom dia! Já estou aqui no hospital. Já estamos começando as coisas. Uma das acadêmicas já está aqui comigo, me ajudando. Ela acabou de vir um bebezinho pra mim. E eu estou aqui com a alta dos bebês finalizada. Estou chegando agora aqui no conforto. O hospital tem reforma, gente. Por isso que está assim. Mas eu estou chegando aqui no local onde tem o conforto. Pra... Socorro a roupa. E plantar... Para... Onde os bebês nascem. Que tem que ficar com roupinha de setor. Gente, preciso filmar essa situação. Cheguei em casa e quase perdi o horário da unha, né? Aí tá, fui fazer a unha, só que direto da unha eu vim pro Pilates. Aí, tipo, eu já estava com o short do Pilates por baixo do vestido que eu fui pro hospital. Aí! Agora eu falei, ai, estou com muita freguiça de ter que entrar no banheiro ali e trocar de roupa só pra, tipo, tirar um vestido. Então eu estou colocando o short por cima, a alcinha de amarrar, ó. Vou tirar a alça e tirar o vestido por baixo. E tá tudo certo, na paz do Senhor. Mas eu precisava muito filmar essa situação porque... Sem condições. Inclusive, olha a minha unha, eu amei! Bom dia, bom dia, bom dia. Olha esse sol. Gente, indo pro hospital, então. Pra mais um dia. Hoje acordei com um pouquinho de dor no quadril, não vou mentir pra vocês. Mas, deixa eu ver se aqui a luz ficou boa. Mas, né, tem que ir, não tem muito o que fazer. É isso aí. Lookinho, com rosa, verdinho. Tratar minhas coisas e ir-me embora. Vamos. Tchau, paçoca. Tchau, paçoca. Tchau, neném. Gente, eu tô chorando de rir, vocês não estão entendendo. Vocês não sabem, tava e o Rafa jantando bem de boa. Rafa me deu a minha janta dele, ele ficou com a minha janta dele. Eu não sei em que ponto do rolê o ovo dele explodiu. O ovo cozido. O ovo cozido. Simplesmente eu escutei o ovo. Meu olho preto tava cheio de ovo na cara. Olha só, olha aqui. Tem ovo por tudo. Olha o chão. Gente, o ovo simplesmente explodiu no menino. Bom dia. Gente, ontem não apareci. Foi um dia meio nada desse. Um dia meio chato. Sério. Mas hoje vamos ver como vai ser. Eu fui pro alojamento ontem de manhã, né? Que é onde fica as mães e os bebês. E eu terminei o alojamento muito rápido. Sério. Tipo, muito, muito rápido. Aí eu fiquei esperando um bebê fazer um ultrassom pro poder da alta. E depois eu fui pra sala de parto. E eu juro pra vocês, quando eu cheguei tinha nascido um bebê. À tarde não nasceu mais ninguém. Então eu fiquei lá esperando, esperando, esperando. Só conversando com a Bárbara, que é minha R2, que tá lá comigo. E a gente ficou de boas. E aí eu fui pra casa, treinei. E aí ontem à noite, eu acabei indo comprar coisa pros cachorros. Só e... Só. Mais nada. É isso. Ah, me matriculei num curso de francês. Porque assim, né? Eu tenho nada pra fazer. É isso, gente. Tentei treino. Saí do hospital correndo. Bem na hora de ir embora, teve esse zé de gemelares. Muito fofos. Mas daí ainda deu tempo de treinar. Com o meu personal. E agora eu tô indo pra casa. Sim, gente. Hoje meu cabelo resolveu voltar a vida dele. De volume e tudo mais. E é isso, gente. Amanhã eu tô de plantão. Então... Teremos mais. E esse lookinho é da minha loja. De Pops Collections. Ela tem também a marca, a minha logo. Maravilhoso. Esse top super seguro. Ele é muito bom pra esporte de impacto. Ele é nadadorzinho nas costas. E esse short também perfeito. É o meu short favorito.